Bem-vindo ao canal do BTG Pactual. Meu nome é Mirna Borges. Eu sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 dicas para você começar 2023 com o pé direito nos investimentos. Dica de número 1. Se pagar primeiro para investir todos os meses. Investir todos os meses é fundamental para você acelerar seus objetivos. Então se pagar primeiro é uma regra de ouro que você precisa colocar em prática o quanto antes na sua vida. Recebeu seu salário? Já separa a parte que vai para os investimentos e manda para sua conta do BTG Pactual para investir. Inclusive se você ainda não abriu sua conta gratuita aqui no BTG, link na descrição do vídeo. Se pagou primeiro o restante do valor que ficar na sua conta é sim para as contas do mês. Assim você vai garantir que vai viver sempre um padrão abaixo do que você ganha e também vai garantir que vai investir todos os meses para os seus sonhos. Dica de número 2. Fazer uma faxina financeira para investir mais em 2023. Dá sim para você economizar mais todos os meses para ter mais dinheiro para investir sem ter que perder a qualidade de vida e ficar cortando cafezinho. Existem alguns gastos que podem sim ser revistos e outros cortados do nosso orçamento. Por exemplo, renegociar aquele seu plano de internet, de TV a cabo, de telefone. sempre aparecem novas promoções. Vale a pena checar com a sua operadora e também com a concorrência, não é mesmo? Agora eu te pergunto, você está usando os streamings que assinou? Porque vale a pena analisar se realmente está utilizando esse serviço ou cancelar a assinatura. Se você ainda não aproveita o cashback ou o programa de pontos do seu cartão de crédito, saiba que você está deixando dinheiro na mesa e isso precisa mudar. Dica de número 3. Respeite o seu perfil de investidor. Não é possível começar 2023 com o pé direito nos investimentos se você não conhece ou simplesmente não respeita o seu perfil. Não existe um perfil de investidor melhor do que o outro. Existe o perfil que é o seu. Tem pessoas que acabam indo para a renda variável em busca de um retorno rápido, porém elas não entendem absolutamente nada sobre o mercado e não estão de acordo com o perfil. E quando a bolsa cai, adivinha essas pessoas, elas nem conseguem dormir direito. elas ficam desesperadas e acabam vendendo os ativos que compraram e saindo no prejuízo. Então muita atenção. Dica de número 4. Tenha clareza dos seus objetivos. Para escolher os investimentos mais adequados para você em 2023, é preciso ter clareza dos seus objetivos de curto, de médio e de longo prazo. O que você quer realizar em até 1 ano, que é curto prazo? E até 5 anos, que é médio prazo? E longo prazo, acima de 5 anos? Dependendo do prazo, será possível escolher os investimentos mais adequados para você. No caso de curto e médio prazo, a gente tem sim excelentes opções na renda fixa. E no longo prazo, já podemos correr um pouco mais de risco em busca de um retorno maior na renda variável. Dica de número 5. Comece 2023 com o primeiro passo do investidor. Quando a gente fala de investimento, eu sei muito bem que a maioria das pessoas querem retornos rápidos. Porém, o primeiro passo do investidor iniciante é a formação da reserva de emergência. A reserva é um valor que você tem que ter guardado para possíveis imprevistos que venham a acontecer na sua vida. O ideal é de 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. Lembre-se que a reserva não é para alavancar seu capital e sim para a sua segurança. Então, investimentos como Tesouro Selic e CDB de liquidez diária que você encontra aqui no BTG Pactual são ideais para esse objetivo. Beijos e excelentes investimentos em 2023. Tchau. Tchau. Tchau.